12h17, já estamos de volta ao vivo. Gato Júnior tá com sede, meu amigo? Nesse horário tá com aquela sede? Tá, né? Então se liga no recado da querida Marcia Lasmar que você vai entender melhor. Agora você já pode ter Coca-Cola em casa todo dia e ainda economizar um dinheirinho. Quer saber como? Com a nova Coca-Cola Retornável. A Coca-Cola com a embalagem mais resistente que você não joga a garrafa fora. É assim, ó. Você compra a primeira vez, guarda a garrafa vazia e quando voltar ao mercado troca por uma cheinha, pagando só o líquido. Ouviu isso? Só paga pelo líquido. Afinal, a embalagem vai ser reaproveitada, né? É praticamente um refil de felicidade na sua casa. Coca-Cola Retornável é só felicidade e economia. Amaral, é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. 12h18, tem informação e destaque de polícia na tela do Agora. A maior apreensão realizada este ano pela Secretaria de Segurança Pública. Mais de 800 quilos de entorpecentes apreendidos na zona leste da capital. Os detalhes a gente acompanha na tela com o repórter Fred Rocha. Olá pra você que acompanha o programa Agora. A polícia acredita que os 850 quilos de drogas apreendidas pertencem ao colombiano Braulio Carlos Sanches, preso na última terça-feira com 70 quilos de drogas. Segundo as investigações, os entorpecentes estavam no Grande Vitória e no Pureco Equara, na zona leste aqui da capital. Três pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Nessa operação que prendeu o Braulio, que é um traficante conhecido da Polícia Federal, meu conhecido, acho que fui eu até que o prendi há uns anos atrás, e que tem parentesco com grupos poderosos de traficantes colombianos e peruanos, nós logramos aprender ontem, com o apoio e com a participação da Polícia Civil, 850 quilos de cocaína e skunk. Isso é um duro golpe no narcotráfico, vai dentro da política que foi estabelecida pelo governador do Estado, de combater sem trégua ao crime organizado. Nós estamos caminhando rapidamente para as 6 toneladas e eu espero e fixo com o meta chegar a 10 toneladas até o final do ano. A droga está avaliada em cerca de 15 milhões de reais. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes, agora são 6 toneladas de drogas apreendidas só neste ano, o triplo do que foi apreendido no ano passado. Ele ressaltou que estas apreensões são importantes para diminuir a criminalidade aqui na cidade. Segundo o levantamento feito pela polícia das 641 execuções aqui na capital, 70% tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a coletiva, a polícia falou também sobre a apreensão de granadas que foram realizadas ontem em Tabatinga. A granada também decorre da ação integrada, policiais militares de Tabatinga junto com a Polícia Federal em coordenação, num apoio que nós estamos trabalhando muito proximamente ali na Tríplice Fronteira. Já há uma operação em andamento desde junho. Nós já estamos funcionando numa operação bloqueio, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Forças Armadas, para evitar que essas grandes quantidades de drogas entrem no Brasil. Então, a Polícia Militar, numa ação extremamente importante para a segurança pública e para a soberania nacional, e para a incolumidade das pessoas que estão lá, logrou apreender uma quantidade de drogas, acho que são 8 quilos, umas duas armas, mais 14 granadas de fragmentação. A polícia acredita que essas granadas tinham como destino Manaus. Mas agora, as armas e as granadas e a droga, tudo foi apreendido. Fred Rocha para o Agora. Olha, não é só a maior apreensão deste ano, mas também é um novo recorde no que diz respeito ao trabalho de quebra do esquema do tráfico de drogas, com quase o triplo daquilo que foi apreendido no ano passado, até agora, apreendido em 2015. É o resultado de um trabalho de investigação, que precisa continuar. É necessariamente precisa continuar para dar uma resposta. Porque onde está a presença do Estado, a gente não pode ter poder paralelo. E é isso que é o tráfico de drogas. Um poder paralelo. Vamos em frente, 12 horas, 22 minutos. A Selasmar está chegando de novo, meu amigo. Acompanhe só. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Olha só. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho. O Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Olha só que legal. E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é com você. Obrigado, Marcinha. 12h23 e intervalo. Já já tem semanas premiadas. Na tela do Agora é o 32º sorteio. Fique atento, fique na expectativa. Em instantes a gente volta.